Fala pessoal, Rafa Nunes aqui pra mais um Rafa Joga em Ritmo A gente tá jogando... eu tô vendo One Piece, estreou na data de hoje, 31 de agosto de 2023 Momento histórico, assisti o primeiro episódio da série Live Action One Piece tá sensacional, mas não é isso que eu quero dizer Hoje a gente vai tá jogando então One Piece Burning Blood Gravei pro canal da Daz, então vai lá, aqui não vai ter corte A gente vai continuar praticamente de onde eu parei, tá? Então só pra avisar, então deixa muito like Me segue no Instagram, arroba Rafa Nunes, qualquer coisa é só seguir aqui na descrição Tem uma playlist exclusiva, Rafa Joga, é sempre um jogo diferente Dá uma olhadinha lá, vai ver se você acha o jogo que você goste Enfim, eu sei que você deixou o like, né? Apoia o canal, obviamente Já vamos meter aqui, ó Cara, eu parei exatamente aqui nessa cena do Daz, ó Vou até tirar a musiquinha aqui, ó E já vou apertar, né mano? Vou pular a cena, né mano? Porque a gente não vai ver cena, tá mano? A gente vai direto pras batalhas Mas a história é sensacional, tá gente? Novo personagem, pista Beleza Eu posso desbloquear meu primeiro personagem de apoio Como eu faço isso? Não sei X personagens Tem uma outra luta que é Mais forte espadachim Escolha um personagem para jogar Vamos voltar Não, calma lá, calma lá Modo liberado Base pirata Boa Caraca, mano Tem muita coisa Base pirata Versus procurado Coleção Guerra de Marina é forte Eu vou desbloquear Hum, eu vou desbloqueando os personagens, mano Base pirata O que a gente pode fazer na base pirata? Criar tripulação Personagem de batalha Personagem de apoio Eu posso escolher? Caraca, mano Tem o Dragon Bunking de Dragon Grau 500 Caraca, mano Os graus deles estão baixinho, hein? Grau 1000 Aliás, diz a recompensa deles Meu Deus, mano Tem vários personagens de apoio O Kyrus O Vergo Mone Kami Caraca, tem vários, mano Tem vários, curti, hein? Boa, na moral Tem até o Honkback Vovó Neon Cara, eu vou querer o Raylight, mano Óbvio que eu vou querer o Raylight Tem até o Viper Botei vários personagens Botei vários personagens bons, mano Vou contratar meu pai também Calma lá, calma lá Tem o Arlong Cara, o Cesar De Kral Não acredito, mano Sabe sacanagem que tem o O Gold de Roger De personagem Pra ajudar, mano Tem vários legais Aqui, hein? Caraca, moleque Nossa, essa pirata aqui é legal A Jerry Lee Boney Tem até essa aqui, ó Doutora Kureha Enfim, mano Vai ser esses por enquanto Personagem de batalha Vamos ver o que a gente consegue fazer Eu comprei É sério que eu comprei esses? Cara, um milhão Tu tá de sacanagem Novo personagem Mano, obviamente Que eu vou comprar o O Kid Nossa, mano Dá pra comprar o Enel, véi Dá pra comprar o Don Flamingo, mano O Fujitora Fujitora O Sabo Cara, tudo um milhão Buggy E é isso, né, mano É isso que o dinheiro Nos permitiu, mano Tripulação Pirata Aí você tá de brincadeira comigo Luffy Não, 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 não Não, não, não Esse Mano E Zoro, né, pai Você tem dúvida Não, peraí Eu vou escolher esse aqui, né, mano Não, não, não Calma lá Calma lá Dá pra fazer apoio Pô, não salvei não Não, tá de sacanagem comigo Terceiro É o Zoro O apoio Eu comprei Mano Você tá maluco, mano Eu comprei Eu comprei o Goldy De Rogers, mano Eu não tenho nem coragem De deixar o Goldy De Rogers Em terceiro, né, mano O cara é primeirão E esse esquisito aqui Que eu não sei o nome O Vista Vai ser o O terceiro Vamos jogar um Verso, mano Desculpa, gente Eu tava muito empolgado Procurado especial Lista de procurados Não, não Não quero de treinamento Treino Procurado especial Caraca, mano 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 Tem coleção Cara Simplesmente Vamos voltar Pra Guerra de Marina E Ford Por enquanto É o episódio do Luffy, né Eu acho que a gente Só joga com o Luffy Poderoso Mihawk Cara Tem toda uma história, ó O mais forte Esparachim Episódio do Luffy Então eu creio Que a gente jogue com o Luffy, né Mano Vai desbloquear Personais Vai desbloquear Modos de jogo Carregue carisma Carregue carisma Para sobreviver Apenas uma vez Mesmo que seu HP Chegue a zero Caraca Eu sou o Bug, velho Caraca Vocês viram Que eu me desfiz? Não Olha o ataque, moleque Caraca Oh, Bug, hein Toma lá, Mihawk Caraca Caraca Eu ganhei do Mihawk Mano Acredito Nocaute, velho Já vamos pro próximo Mano Encerrar batalha Ué, por que eu não Encerrar batalha Se eu ganhei Eu não ganhei Bug subiu de nível Eu não me pergunto O que acontece Quando ele sobe de níveis Ué Tá, mas eu Tá, beleza Usando Caraca Vamos Só vamos, mano Sobreviva Sobreviva Eu não sei contra quem Eu vou lutar Mas a gente vai lutar Papai Pular o resumo da história Execução invasora Ó, tem a historinha também Dá pra acompanhar todas essas Meu Deus A Kainu Caraca, moleque Segunda Gear Segunda Oma, desgraça Vai, 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 vai Caraca, moleque O Kizaru Eu tenho que ganhar dele? Tá de sacanagem, né? Caraca O tempo acabou Caraca, moleque Não me diz que vai acontecer aquilo Nossa senhora Tá, gente, eu vou pular esse evento Esse evento dá dor no coração Vocês estão ligados, mano Por quê? Não vou nem dizer O que a guerra de Marineford fez com nossos corações, né? Caraca, mano A gente tá chegando perto de um evento que eu não quero ver Luffy não consegue dar conta de três Amelantes Ele toma uma difícil decisão Que vai... Nossa senhora A linha final de defesa, gente Vamos jogar mais esse Ai, eu tô... Luffy é salvo dos ataques de Aikiji Mano, deixa muito like Me segue no Instagram, mano Pelo amor de Deus Tô muito raiparaço com isso aqui, moleque Mais uma vez eu vou falar que eu vou pular, né? Dá pra vocês verem Esse jogo, inclusive, tá em promoção na data que eu tô gravando Oma! Eu tenho que meio que sobreviver Há tantos segundos, ó Caraca! Bora, Kizaru! Caraca, mano! Aguentei, hein? Vou na moral Já vamos... Já vamos pro próximo, mano São três Almirantes Pelo que eu entendi Eu tenho que aguentar Vou pular a história Eu tô falando, gente Eu não tô vendo a história É praticamente a história do... Do... Do anime, então Zoro Yusou, Pissanji Nami Choppa Robin Franklin Brook Sabo Todo mundo subiu de nível Vale tudo na Praça Ores Cara, é muito bom jogar isso aqui, mano Gente, não esquece É One Piece Burning Blood Pelo amor de Deus, gente Tá baratinho Nice team É propaganda de graça Porque eu não vou ganhar nada, né? Caraca! Com quem é que eu vou lutar, meu Deus Meu Deus, pacifista Você pode passar de um ataque normal Para um ataque à distância Quebra de defesa Meu Deus Quebra de defesa 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 Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, meu filho! Vamos lá, meu Deus do céu, tô levando um pau! Vamos lá, meu Deus do céu! Eu tô levando o maior pau na minha vida, gente! E agora eu entendi o porquê, porque o controle simplesmente tinha desligado. Variação de ataque à distância... Caralho! Enfim, pessoal, é com esse enrolation aqui que a gente vai encerrando. Então é isso que foi o Rafa Joga. Tem uma playlist exclusiva. Me segue no Instagram. Qualquer coisa chama o Rafão lá pra conversar, bater aquele papo. Segue nós lá! Então, valeu, falou e fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!